Pessoal, esse é o ultimo vídeo que eu gravo aqui no quarto, hoje nós fomos pra praia, como ninguém ganhou nada, porque infelizmente não tiramos jogos né, a gente perdeu aí nos grupos e nos quartos e semifinal, hoje praticamente foi um relax né. Foi mesmo? Hã? Não entendi nada. É, vamos dar uma relaxada. Então, a gente está embarcando hoje às 11 horas, 11 e pouco, eu não sei bem exato, não sei que é às 11. Ah, é isso aí. Gostei, Guilherme do Fortaleza, achei legal, embora eu acredite que esse negócio do calor é complicado, porque a gente não está acostumado com os calorinhos, a gente tem um censo, um dia, 8 horas da noite, 10 horas da noite, 7 horas da manhã, é quente, é quente, nunca esfria, pra quem não está acostumado estranha, então demorou um pouco pra mim a me acostumar. E, bom, é isso aí. Eu gravei hoje algumas imagens, depois eu vou postar mais tarde, eu vou colocar no YouTube os vídeos na água lá, eu gravei e eu e o pessoal lá, brincando no mar lá. Ok, pessoal, então daqui pra frente agora vamos pensar nos jogos abertos, dia 12 estamos indo, dia 12 estamos indo pra Malditas Cruzes e vamos ver se a gente traz uma medalhinha, né? Essa é a nossa esperança. Ok? Até mais, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.